Aqui no Mato Grosso, com o exato de cerveja, é assim, ó. Vai fazer cagada aí. A porra. Tá falando que exato de cerveja, do revólver. Mas parece que o revólverinho desse, o calibrinho é petitinho demais. Aqui dá uma abrinha com o revólver de verdade, essas porqueras que eu sei lá não. Tem gente abrindo com o revólver, nós aqui, é o sistema mais bruto. Passa o abridor de garrafa aí pra nós. Que não, jureti. Aqui o sistema com nós é assim. É só pra vocês terem ideia. Vai, Mato Grosso. Teve um cara que fez um vídeo com revólver, hein. Aí o cara falou assim, que faz com revólver de verdade. E aqui na Bahia nós faz desse jeito aqui, ó. Então aqui no Goiás nós abrem assim mesmo, né, Cacavé? Tem que ser. Oh, Cacavé no céu, estrela, velho. É uma cerveja que nem quebrou nada. Pra você perceber e aprender a abrir cerveja. É abrir cerveja. Você que abre cerveja em Botequim, aprenda a abrir cerveja aqui no Goiás, que aqui nós abre assim. Tem um povo aí no Mato Grosso abrindo cerveja com revólver, com revólver, lá pro lado do Goiás com 12. Nós aqui, nós temos pistola própria, nós temos revólver, nós temos 12, nós temos vinxéfe, tem carabina. Eu vou mostrar pra esse povo como é que abre cerveja aqui no Paraná. Aqui no Paraná, nós abre cerveja com carne. Assim, ó, nós é comedor. Nós abre com carne. Não tem beleza com nós não, meu filho. Aqui é bruto. Aqui no Paraná é diferente.